A licitação para a concessão do transporte coletivo em Pindamonhangaba foi suspensa pela Prefeitura após determinação do Tribunal de Contas do Estado. Segundo a administração municipal, o edital aberto no mês passado para contratar uma nova operadora do serviço pelos próximos 10 anos foi questionado por duas empresas interessadas. O atual contrato com a Viva Pinda venceu em 2014 e de lá para cá estava sendo renovado anualmente. Após notificação, a Prefeitura tem 48 horas para apresentar as justificativas dos itens questionados no contrato. Os tradicionais desfiles cívicos vão movimentar as cidades da região neste feriado de 7 de setembro. Em São José dos Campos, a programação começa às 8 da manhã, mas as alterações no trânsito já começam esta noite. Os detalhes com a repórter Luciana Julião. As interdições e alterações aqui em São José dos Campos começam hoje às 11 da noite. Lembrando que as comemorações pelos 197 anos da independência do Brasil começam amanhã às 8 da manhã, com o hasteamento da bandeira na Horda do Banhado e o desfile marcado para às 9 horas da manhã. A gente vai conversar com o diretor de operações e transporte de São José dos Campos, Cássio Urano. Quais são as principais alterações? Bom, a partir das 6 horas da manhã, nós vamos começar a interdição da Avenida São José, para que se faça o hasteamento da bandeira na hora do banhado. O desvio de trânsito que vai ser feito principalmente para os usuários da via que vem da Zona Norte vai ser pela Sebastião Gualberto. Nós vamos estar com a sinalização viária no solo, para melhor orientar os usuários. E os nossos agentes de mobilidade também vão estar sinalizando para as pessoas poderem efetuar os desvios. Paralelamente a isso, nós vamos começar a interdição aqui para o desfile na Rua 15 de Novembro, da Avenida Humaitá, do início da Avenida Humaitá até a Floriano Peixoto. Todos os cruzamentos das avenidas que, na verdade, cruzam a 15 de Novembro, vão haver agentes de mobilidade orientando a população para que as pessoas façam os desvios corretos. Vão ser disponibilizados também ônibus extras? Sim, a Prefeitura orientou as empresas de ônibus para fornecer os ônibus. Nós vamos concentrá-los aqui na cidade e, conforme a gente for vendo as demandas nos pontos, a gente vai estar direcionando a frota para melhor atender a população. Qual a principal orientação para o morador de São José dos Campos? A principal orientação que a gente dá é que os munícipes acessem o site da Prefeitura, porque toda a nossa operação vai estar disponível por lá. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos ao estúdio. E em Taubaté, além da Avenida do Povo, que já está fechada, as vias de acesso da região serão bloqueadas às 6 horas da manhã deste sábado, permitindo somente o trânsito local. O transporte público na Avenida Independência terá o itinerário alterado durante o evento. O desfile militar começa às 7h30 da manhã. Em Jacareí, o desfile começa às 9h da manhã, na Avenida 9 de Julho, na região central da cidade. A chuva e o friozinho dão uma trégua e, a partir de amanhã, as temperaturas voltam a subir na região. Confira os detalhes da previsão no mapa. Na Serra da Mantiqueira, a chuva diminui, mas as temperaturas ainda continuam mais baixas. Máxima de 20 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Taubaté hoje registrou máxima de 23 graus. Mas amanhã, a chuva dá uma trégua e o sol volta a brilhar, elevando as temperaturas no fim de semana. Variação de 15 e 28 graus neste sábado. Mesmo a previsão para Lorena, onde a máxima chega aos 29 graus amanhã. E essa também deve ser a condição para o domingo. No litoral norte, previsão de tempo aberto em Ubatuba. Variação de 18 e 27 graus neste sábado. Os pais brasileiros querem participar mais da rotina dos filhos. A pesquisa feita pela Promundo também revelou um desejo da maioria dos entrevistados pela licença paternidade. Brinca, troca a fralda, escolhe a roupa. Desde a chegada do Gabriel, há seis meses, Rafael faz questão de participar da rotina do filho. Até trocou o emprego com carteira assinada e jornada de nove horas por outro, com horário mais flexível. Isso aqui é intangível, é amor, é carinho. Acho que isso não tem como a gente mensurar. Então, assim, esse tempo jamais vai voltar, sabe? Então, assim, isso, pelo contrário, vai ficar na minha memória para o resto da vida. Uma pesquisa apontou que os pais brasileiros querem participar mais da rotina dos filhos. De cada dez entrevistados, oito disseram que desejam estar mais perto, especialmente nas primeiras semanas de vida do bebê. Cerca de 40% afirmaram ainda que aceitariam mudar de emprego, mesmo que para ganhar menos, se em contrapartida tiverem mais tempo com as crianças. O estudo perguntou ainda se os entrevistados cumpriram a licença paternidade. Apenas 30% afirmaram terem tirado os cinco dias de folga quando os filhos nasceram. Mesmo com o direito garantido por lei, a maioria respondeu temer que os dias afastados fossem prejudicá-los no trabalho. Para esta especialista, que atua numa companhia com mais de 30 mil empregados, os dias com os filhos são importantes para o funcionário e também para a empresa. Porque eles tiveram contato com outras realidades, outros tipos de competências foram desenvolvidos quando eles estiveram fora da empresa. Traz um olhar mais diverso, mais maduro, mais paciente. E quando a gente fala em diversidade, ela está extremamente linkada à inovação, que está extremamente linkada a novos processos, melhoria nos rendimentos, melhoria na produtividade. No próximo bloco, banda do sexto Bill resgata clássicos do cinema e surpreende público durante o concerto no Museu do Automóvel em Caçapava. E tem ainda as dicas da nossa agenda cultural para o fim de semana, agora às 7h10.